O senhor considere a vida que leva, a massa da população nos países estados acortindo de terra, e compare com a fama que tem a massa da população no Brasil, é uma diferença enorme. Cuida de todas quem quer transferir no Brasil da situação atual para aquela situação. Quem pode compreender isso? Por mim, isso é totalmente inteligível. Mudando um pouco, o senhor tem posição a respeito de eleição direta ou indireta ou adquirir como existe? É a posição do Cisafolha, de eleição direta, em artigo. Eu não cheguei a erguer, em artigo. Eu condicionava eleição direta à liberdade de volta. Quero dizer, eu sou contrário a esse sistema atual, em que o indivíduo sofre toda espécie de ambientes, caso não compareça para votar. Isso dá no seguinte, que os partidos políticos, inclusive, os candidatos que eles querem, e o povo obrigado a escolher um desses candidatos, e o povo não teria uma possibilidade de protestar contra um cardápio político, não comparecendo. E aí a eleição direta, uma espécie de imposição. Eu sou tal partido. Eu indico o fulano. O senhor falou que indica-se claro. Pô, vem aqui, escola um dos dois. Rápido, 24 horas, 5 minutos. 5 eleitorais eleitorais, ou a canadileta não vale, tem multa, ou seja, não sei o quê. Eu sei o que vai ser. Eu posso. Faça eleição direta, mas faça eleição com voto livre, de maneira que, se não vão aparecer pelo menos 40% do eleitorado, eleição está nula, quer dizer que o povo projetou os candidatos. Tem essa variedade na prescrição? Não tem. Não tem. Não tem. Desculpa, estou sofrendo. Está bom. Está bom. Só três perguntas finais. Voltando ao senhor. Como é que está a sua saúde nisso? Eu não esperava essa pergunta. É uma preocupação, que é curiosa, muito frequente, entre o irmão que não o quero escrever nesse livro. E o irmão que não se envolve, entre os que me são adversos, e o não frequente, entre os que me são desfigados, os que me são muito simpáticos. Gente muito próxima da TVB pergunta, mas como vai ser esse clínio, quando clínio morrer? É preciso preparar um sucessor? É, em que viria a minha pergunta, como é que vai ser o sucessor? É preciso preparar um sucessor? Então, gente muito contrária, não se toma subitamente de angústrias com medo de que a TV desapareça ou morrer. O que eu acho, em que você se diz cocaço. Eu acho cocaço. Bem, pelo contrário, se eles não são simpáticos, não me fazem essa pergunta. Não quero que o senhor seja a despacho com a TVB. Não me estou perguntando o que o senhor acha com a TVB. Bom, a minha resposta é a seguinte. A minha saúde, graças a Deus, é boa. Eu senti na palavra, que eu trabalho 24 horas por dia. Um horário que poderia ser melhor, estou-se feito. Há dois regimes, por isso sou diabético, e depois tomo cuidado por não engordar. Eu desespero para os meus inimigos. A palavra inimigos, oponentes, oponentes, oponentes. Com desespero para eles, eu tenho coração e previsão em perfeita ordem. No meu exame médico, o médico dizia que era como um relógio susto. Eu lamento dar esta informação, mas eu sou obrigado a ser verás. Bem, agora eu tenho o problema de uma sucessão. Por qualquer jeito, porque o senhor morre-se de repente, em qualquer idade, especialmente na minha. Bom, então existe o problema da minha sucessão. A minha sucessão está amplamente preparada. Só não preparei o sucessor. O senhor dirá que é um paradoxo. Não entendi. Não dá para entender, mas vou explicar, o senhor entenderá. Até porque tem muitos departamentos, 5, 6, 6 e 6, e praticam internamente uma autonomia que o senhor conhecesse antes de já lhe apaso. Conheço como essas estão aí, que estatutariamente toda a parte econômica, financeira, administrativa, tem uma diretoria à parte de qual eu não pergunto. Aliás, eu não entendo para tal vida que é trocada sua. Bom, eu não fui preparado para as nossas vidas, mas eu não tenho que cuidar. Não, eu não estou preparado. Eu dizia que esse erro não entendo para tal vida de finanças, e nunca daria um bom administrador de coisas financeiras. Viva, me valio a isso. Bem, mas mesmo na parte propriamente doutrinária e operativa do QP, nessa parte que depende da da direção do qual eu sou presidente. Nesta parte eu dou muita liberdade de movimentos e muita autonomia. de maneira que, até pensando em conexão com 15 outras TFPs no exterior, 4 bilhões em outros países, com muitos contatos dentro e fora do país, de toda a ordem da direção do governo, eu sinto pessoas incumbidas largamente disso. E que eu controlo, que eu conto quando a palavra não está bem. Eu acompanho e dizem o que eu estou fazendo em linhas gerais. Então, eu estou fazendo em linhas gerais, de todas as vidas de dois países, de dois países vários países, com o ensaço do estrangeiro, etc, etc. Uma biblioteca, sessão de leitura, sessão de estudos, sessão de propaganda, departamento de serviço de imprensa, muitas sessões. Tudo isso está largamente distribuído. E, habitualmente, pratico uma grande estabilidade, é muito difícil quem está num cargo que eu proponho a revolução. Sim, com toda essa liberdade de ação, da própria ação autônoma dos ministros-chefes, é porque, em último, o TFP não dá juros e, com pesados adversários, tem que morrer. Eu estou certo que eu não estou preparando a candidatura de ninguém. Por isso que eu disse que eu não tenho sucessor. A sucessão está preparada, porque a direção da TFP prepara o sucessor, uma série de sucessores. Quando eu morrer, eu não irei para manter os profetas. Mas, isto é certo, irei provavelmente para o probertório. E, na Terra, ele gerão o que quiserem. Será uma eleição dentro dos Estados Unidos? Elegerão o que quiserem. E quantos sucessores o senhor responda em prazer? Eu ainda não sei bem, mas o seguinte, eu já me perguntei isso às vezes. São tão diferentes os Estados Unidos que podem permanecer como critério de escolha, que o número de sucessores também não sei bem qual seria. Portanto, o número de candidatos. Eu quero que ninguém se candidataria. Você já veria propensões destes por X, Y, Z. Outros por Z e a reação se projetiva. Quem venceria? Não sei. Tudo bem, porque eu acho que eu tenho o senhor. É que agradecer. Se eu não tenho o senhor, eu vou entrevista tão grande. Não cabe no jornal. Pois é, é isso que eu ia falar. Tudo bem. E o senhor vai ter que resumir com isso. Mas eu vou resumir. O que eu disse? Podem entrar e pensar sobre o ex-presidente e outras coisas, não me interessariam. Mas eu gostaria, gente, se me mostrasse o texto e se conversassemos sobre isso. Eu poderia ter um pouco. Mas eu não estabeleci isso como condição. Uma questão é nisso. Eu gostaria de fazer isso. Eu não sei se vou... Eu não posso só me comprometer a fazer isso. Porque nós... O senhor conhece bem o jornal. Isso é uma produção industrial. Se a nossa empresa tiver que ser publicada amanhã, dificilmente eu vou ter condições e tempo para fazer isso. Eu vou voltar ao jornal agora e propor, inclusive, que a entrevista seja montada sobre as perguntas e respostas. Nem que eu tenha que resumir ou cortar coisas das perguntas e respostas. Eu não sei qual ele é uma decisão editorial. Porque eu tenho que conversar com o diretor de redação. E são duas. Primeira forma como a gente vai colocar essa entrevista. Se eu vou produzir texto ou vou tentar... Ou vou fazer... Ou vou reproduzir entrevistas. Isso é uma. A segunda é a data. Eu não sei. Eu ainda não tenho essa informação ainda. É... Pra... 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 Saber se... Seria publicada amanhã. Ou... É em Santo... Se for em Santo Domingo, com certeza eu... Eu... Eu tenho... Eu tenho... Como o senhor não é especializado em estudos católicos... Pode me escapar de boa-fé atribuir-me coisas que, por uma vigia na diferença de batismo, eu nunca teria dito. Então, que no dia seguinte à publicação, se o senhor não me consultar, a Folha se compromete a publicar a minha explicação. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas no dia seguinte. Sem dúvida. Tá. No caso de eu ter a possibilidade de mostrar a matéria do senhor... Eu sou muito presbiliado, eu vou sair. É... De maneira que o senhor pode me telefonar com o véu. Meu telefone. É. Perfeito. O senhor quer tomar nota no meu telefone? O senhor tem? Não. Quem tem é o Boris. Não tem. 2-5-6. 2-5-6. 1-8-9-7. 1-8-9-7. 1-8-9-7. Eu prometo... Me comprometo, inclusive, a me indicar que o seu papel seja publicado no domingo, pra ver essa... Está muito bem. Está muito bom. Se você não for, não vai depender de mim. Como? Se não for publicado no domingo, que foi publicado no domingo. Não vai depender de mim. Não vai depender de mim. Não vai depender de mim. Muito obrigado. Espero não ter... Não ter o cansado. Não. Não. Absolutamente. Se isso cansasse, eu estaria arrasado. Me dá uma obrigada. Professor, até logo. Muito prazer. Bom. Eu receiava com o tajelo. Não. Até logo. Está sem medo. Obrigado. Bom, eu estou resistindo a uma gripe este ano. Ainda não peguei. É. Feliz. Eu estou com fé que consigo, pela primeira vez, acho, depois de 5 anos, passar... É. 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 Com licença. É. Ótimo. É. 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 Obrigado.